Boa noite para todos que estão acompanhando o Cidade Alerta. Para a polícia não existe mais dúvida. Realmente foi um falso sequestro envolvendo a Irlândia e o Matheus. A doutora Thais Antonello é a representante deste caso. Realmente foi um falso sequestro? Está confirmado, doutora, na opinião da senhora? Sim, por todas as provas que foram levantadas, tanto testemunhais quanto periciais, laudo de local de crime, reprodução simulada, a polícia tem convicção de que foi uma simulação de um sequestro. O fato envolve aí um detalhe a mais, porque a Irlândia afirma que estaria sendo assaltada. Existia a intenção do Matheus em assaltar a família ou tudo isso fazia parte deste plano também? Segundo o que foi apurado, o assalto e o sequestro seriam tudo parte de uma simulação. Essa simulação começaria com esse assalto e caminharia para um sequestro, onde seria pedido um resgate, queimado o dinheiro, na verdade um papel picado que seria falso, no lugar do dinheiro, eles fariam algumas críticas e reivindicações e em seguida, quando recebessem, se recebessem o dinheiro do resgate, esse dinheiro seria escondido para que posteriormente, quando o Matheus saísse da cadeia e tudo desse certo, eles dividiriam o valor do resgate. Pelos laudos apresentados pelos peritos, ficou bem claro que a intenção da Irlândia, após o final do sequestro, seria matar o Matheus, uma queima de arquivo? Sim, todas as investigações levam nesse sentido, de que após combinar o sequestro e ver que o Matheus desistiu de pedir o resgate, que a polícia ia entrar, e acho que a Irlândia, pensando que o Matheus saindo poderia entregá-la, ela acabou optando por matá-lo, porque assim ela continuaria como vítima e não seria punida de nenhuma forma pela simulação do sequestro, até porque a única pessoa que saberia do fato estaria morta.